E nesse programa especial eu já estou ao lado do analista político Lourenberg Alves para uma entrevista ao vivo sobre esses resultados, especialmente ligados ao Executivo. Bom dia, professor, e obrigada pela presença aqui na RDTV. Bom dia, Thalita, bom dia a todos. Professor, após 18 anos, o PDT consegue voltar ao comando do governo do Estado com o Pedro Taques, depois de Dante de Oliveira, lá em 94. O que isso representa para o Executivo do Estado? Thalita, antes de mais nada, é bom a gente perceber que o mesmo grupo que estava à frente da administração pública estadual desde 2003, eu sempre fui partidário da ideia, não importa qual o grupo que esteja no poder, eu sempre fui partidário da ideia de que deveria ter uma alternância no governo. Essa alternância faz bem tanto para a oposição quanto para a situação e para o conjunto da sociedade. na questão da oxigenação. Exatamente, porque, veja bem, quando alguém ou um grupo só está há muito tempo à frente da administração, os desacertos passam despercebidos. Ao passo que quando alguém está iniciando todo um processo, toda a administração, os desacertos passam a cuidar mais e a ter muito mais cuidado com o próprio dia a dia da administração pública. E, com o tempo, tem menos cobrança. Se nós observarmos, Thalita, nas últimas legislaturas do Legislativo Estadual, ela foi apática. Mas não tivemos oposição. Não, não tivemos, não foi apática. Parece que as coisas estavam tão bem e, na verdade, de fato, não estavam bem. Quer dizer, então, a alternância permite exatamente isso. Além da reoxigenação, permite um olhar diferenciado daquele, daquela, ficar tudo monótono, né? Tanto por parte de quem está à frente quanto quem está na oposição e da sociedade também. Professor Tartes teve 57,25% dos votos válidos. O que o senhor acredita que foram os acertos dele durante a campanha? Thalita, eu diria que ele não revidou da forma como deveria revidar, ou que costumeiramente se revida, aos ataques. Ele simplesmente foi um pouco comedido e isso é bom. Não é a melhor alternativa alguém que está à frente das pesquisas revidar ou atacar os adversários. Nós vimos esse filme muitas e muitas vezes. Eu posso lembrar aqui, ou relembrar ao nosso telespectador, que em 2012 nós vimos esse filme exatamente assim. O Mauro Mendes aparecia em agosto em todas as pesquisas, com 48, 49 pontos percentuais. E o próprio Lúdio Cabral aparecia em segundo lugar com 6 ou 7 pontos percentuais. O que o Mauro fez naquele momento? Começou a fazer críticas com relação ao candidato a vice na chapa do Lúdio Cabral. Isso permitiu ao Lúdio, permitiu a oposição, a um outro grupo ganhar corpo, ganhar destaque, ganhar uma brecha enorme foi aberta para o desenvolvimento da campanha do adversário. A estratégia da campanha do taxa também de colocar os seus coordenadores e as suas lideranças políticas à frente desse revide também foi importante? Essa é uma estratégia antiga, mas é ainda aceita e ainda muito utilizada. E que na verdade está certo. Porque não coloca em desgaste, não coloca à frente o próprio candidato. Não sou eu que estou atacando. São as pessoas que estão se sentindo agredidas e estão revidando. Mas não é o próprio candidato. Isso é bom do ponto de vista daquele grupo, daquele partido, daquela coligação. Professor, além disso, quais foram os desacertos do candidato Lúdio Cabral, que era aquele que aparecia mais próximo das pesquisas do taxa, de não conseguir levar essa eleição para o segundo turno? Eu dei aqui um exemplo de 2012. Naquela oportunidade, o Lúdio soube e a sua equipe soube com a maior categoria e foi habilidoso de observar os desacertos e crescer com os desacertos do adversário. Desta vez ele não agiu da mesma forma. Ele pecou exatamente aí. Ele não observou, não analisou e não aproveitou os desacertos do Pedro Taques. E não fazendo essa observação e não aproveitando desses desacertos, ele ficou muito aquém daquilo que ele imaginava. Portanto, na minha concepção, o Lúdio Cabral, embora tenha uma votação ainda boa, superou a casa de 400 mil votos. 472 mil votos. É, que é uma votação expressiva, porém o Lúdio sai dessa campanha, dessas eleições, muito mais enfraquecido do ponto de vista político do que em 2012. Em 2012, todos nós sabíamos, se ele candidatasse à Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal, ele era um provável eleito. E não ao Executivo, porque se utiliza dessa forma mesmo. O próprio Carlos Abicalil, no PT, saiu para uma disputa em 1998 e tinha à frente o Júlio Campos e o próprio Dante de Oliveira saindo à reeleição. Ele sabia que não conseguiria êxito, mas utilizou aquela campanha para a visibilidade, para que ele se tornasse conhecido. E aí ele saiu nas próximas eleições a deputado federal e foi o candidato melhor votado naquelas eleições. Aliás, nas duas vezes que ele saiu candidato ao Parlamento Federal, ele foi o melhor votado. A aposta do Lúdio junto com o Taxa era dividir os votos, pelo menos na Baixada Cuiabana, que foi o que não aconteceu. Acredita que pode ter acontecido uma espécie de traição de parte dos correligionários? Eu diria que foi um erro, um grande equívoco da equipe política, da equipe de marketing e do próprio candidato na Baixada Cuiabana. E ele fez uma opção. E aí talvez a opção, a estratégia dessa opção não foi a melhor. Como ele tinha o mesmo colégio eleitoral do Pedro Tax, ele foi trabalhar um pouco mais. E ele já vinha fazendo isso muito antes das convenções, trabalhar no interior, até porque ele era desconhecido no interior. Trabalhar no interior ele poderia estar superando as expectativas e superando o próprio candidato Pedro Tax, que também não era conhecido no interior. Então ele fez essa opção, porém ele descuidou um pouco da Baixada Cuiabana. Descuidou do ponto de vista de marketing, do ponto de vista político eleitoral, do ponto de vista de fazer campanha com todas as forças. Quando ele observou isso e voltou para fazer a campanha, muito mais fortemente, já tinha perdido um longo terreno. E, repito aqui, ele não aproveitou os desacertos dos adversários. E esses desacertos foram importantes para o candidato Pedro Tax. E mais um outro detalhe, Thalita, que vale a pena até para provocar o nosso telespectador. Os desacertos da base aliada. Aliás, eu estive aqui em outras oportunidades, já levantava isso. O fato de pegar a base aliada e desmembrar em duas candidaturas, não é a melhor opção naquele momento e como não foi a melhor opção. Eles poderiam estar trabalhando um nome com muito mais forte, muito mais arrojado politicamente. Como nome de situação. Exatamente, e já há bastante tempo trabalhando isso, poderia ter melhor desempenho eleitoral do que a divisão. Antes da gente ir lá para o portal com o Patrícia Sanches, editora e chefe do portal RD News, eu gostaria que o senhor repercutisse uma situação. O fato do Luz ter perdido na Baixada Cuiabana é reflexo da questão das obras da COP e desse desgaste que o governo civil teve aqui na região por causa das obras inacabadas da COP? Eu não tenho dúvida nenhuma que grande parte dessa derrota se deve a esse desgaste, a insatisfação, o descontentamento com relação ao governo do Estado. O governo do Estado, a administração atual, pecou em três aspectos na minha concepção. A primeira delas, a falta de aproximidade com a sociedade. Uma segunda, que é um erro também fatal, a falta de trazer as informações a respeito de todas as obras. E em terceiro, que na verdade não é a terceiro, mas é o conjunto de tudo isso, a comunicação. Não é o secretário de comunicação, é a forma como se comunica. Você como grande jornalista, que já sabe disso melhor do que eu, a comunicação é algo vital, algo importantíssimo para o governo do Estado, para qualquer administração pública. A falha nesse aspecto distancia o governo e aumenta o desgaste, aumenta a insatisfação. E essas insatisfações refletiram, sem dúvida, nas urnas. Fica difícil convencer a população somente na véspera das eleições, né, professor? A gente vai à redação do portal RD News com a editora-chefe do site, Patrícia Sanches. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Thalita. Bom dia, professor Loneberg. Bom dia aos internautas que nos acompanham. Professor, o que esperar do futuro governador de Mato Grosso, aliás, o eleito, né? A gente percebe uma diferença muito grande do perfil de Pedro Taques para o perfil de Silval Barbosa. Talvez com algumas similaridades, semelhanças, né, com o governador Blairo Maggi. É uma pessoa que parece mais reservada, que aparentemente vai tomar mais decisões próprias do que sofrer peções. Como o senhor acha que vai ser a relação com os poderes, já que a Assembleia pressiona bastante? Pedro Taques deve ceder muito ou, a princípio, vai ter aí um embate com os deputados estaduais e até mesmo com a MN? Os poderes. O Taques, na campanha eleitoral, vivia falando que não ia repassar dinheiro a mais à Assembleia, em detrimento, por exemplo, de investimentos na saúde. Vai ser difícil esse contato? Essa provocação da Patrícia é ótima, né? É fantástica. Ele daria um programa por inteiro. De fato, o perfil do Pedro Taques é muito diferente do perfil do Silval Barbosa. O Silval Barbosa mais tímido, né? E o Pedro Taques com um perfil um pouco diferente. Eu diria que o estupim curto, aquele sangue quente, né? Que a qualquer momento pode trazer uma resposta que não poderia ser a melhor de todo o cenário. Esses perfis, se não tomar muito cuidado, pode trazer dificuldades. Mas o Pedro Taques é uma pessoa muito inteligente, tem um conhecimento fantástico. Ele percebe que o governador do Estado, por mais que ele queira, ele não administra sozinho. Além dos seus auxiliares diretos, e aí a nossa curiosidade é exatamente a composição desses auxiliares, né? Até porque existe, na minha concepção, abrindo um pequeno parênteses, três cargos que são importantíssimos na administração. A primeira delas é a Fazenda, a Secretaria da Fazenda. Quem será a pessoa que vai comandar a Secretaria da Fazenda? Que é alvo constante de críticas do atual governo. Exatamente, porque existe uma série de coisas erradas que foram cometidas, inclusive distanciando o consumidor e distanciando o empresário, inclusive. Um segundo cargo, que não é o cargo do Executivo, mas está na Assembleia, que é o líder do governo. Quem será esse líder do governo capaz de fazer essa ponte entre o governador e a Assembleia Legislativa? E o terceiro, que na minha concepção é o maior de todos, embora mais pobre, mas é o maior de todos, que é exatamente a Casa Civil. A Casa Civil, além de ser o para-choque, é o cartão postal da administração pública. É a articulação entre os secretários e os demais poderes. Exatamente. Essa pessoa tem que ser muito habilidosa, sobretudo quando tem a figura do governador, alguém que tem o sangue quente, que é o estupim curto. Então, essa figura é importantíssima na nova administração. E a Patrícia disse muito bem, qual é essa relação entre os poderes? Começa exatamente aí, nessa composição de quem será o chefe da Casa Civil. Arriscaria alguns nomes, professor? Eu diria que eu não arriscaria não, porque dentro do PDT eu não vejo esse nome. E dentro da coligação também não vejo, pelo menos aqueles nomes mais conhecidos dentro da coligação. Talvez seria a hora e a oportunidade de buscar fora da coligação esse nome, até porque eu sempre defendi a ideia que o chefe da Casa Civil é um cargo especial do governador. É alguém próximo dele, deveria ser especial do governador e não oferecido para um partido político, para alguém que fez campanha. Mas é do governador, porque é uma figura muito próxima do governador. É possível que você tenha a prática, professor, por exemplo, de algum deputado estadual eleito pela coligação, de repente ser chamado para compor pastas? Como ocorrem, como já ocorreu em todos os governos? É, mas a gente tem que lembrar o nosso telespectador que durante a campanha, durante a campanha, o Pedro Taques disse que não iria convidar nenhum parlamentar eleito para compor a pasta. Naquele momento eu elogiei e vou continuar elogiando, se caso ele não faça isso. Porque, veja bem, Thalita, alguém que elegeu alguém para o parlamento, elegeu para o parlamento. Não foi para o executivo, mas para o parlamento. É como se o eleitorado escolhesse alguém para a oposição, é para ser oposição, não é para ser situação. Da mesma forma, quando um parlamentar, ou na Assembleia Legislativa, ou no Congresso Nacional, foi eleito para tal, tem que ser para tal, não para abrir espaços para um suplente, que é muito utilizado, aliás, sempre foi utilizado dessa forma. Não será o próximo governo a inventar essa estratégia. Sempre foi utilizado. Mas tomara, mas tomara mesmo que o Pedro Taques não faça e não repita esse erro, que na minha concepção é um erro muito grande. Pode trazer, talvez em menor escala, um desgaste para o próprio governador. Para esgotar ainda a pergunta da Patrícia, a relação do Pedro Taques com a Associação Mato Grosso dos Municípios, ou seja, a relação dele com os prefeitos que aí estão e que perdurarão aí por mais de dois anos, já que a eleição municipal tem esse intervalo de dois em dois. Eu sempre vou dizer o seguinte, a comunicação é algo fantástico no governo. E a comunicação não apenas com a Assembleia Legislativa e não apenas com a sociedade, mas também com quem representa essa mesma sociedade. E aí entra exatamente os municípios. Porque, de fato, os prefeitos, os vereadores, são representantes dos municípios. Portanto, a sociedade, como já, estão mais próximos, sabem de todos os problemas de cada um dos municípios, muito mais do que o próprio governador do Estado. Então, essa proximidade pode se dar por várias razões e vários viés. Um deles é essa comunicação, esse diálogo. E um segundo é não atrasar os repasses que de direito pertencem aos municípios. O atraso desses repasses pode distanciar e o distanciamento dificultará a administração pública. Se não me engano, ele prometeu, se comprometeu a derrubar aquela questão do repasse de apenas 50% dos recursos para a saúde e retomar a realocação dos recursos para o setor. Papel do vice-governador, professor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente percebeu nessas eleições o maior envolvimento dos candidatos à vice em pedir votos para os candidatos à majoritária. Carlos Fávaro, do PP, foi muito criticado por causa do partido. O PP que compôs a base do governo Silval. Acredita que ele vai ter um empenho maior no governo Pedro Taques? Ou não deve ficar mais à margem das atividades? De uma forma geral, o candidato à vice, o vice-governador, o vice-prefeito, o vice-presidente da República, ele é praticamente quase, todo o mandato, quase uma figura decorativa. Uma figura ali, que existe, mas que muito pouco é acionado. Porém, existem alguns momentos da história brasileira, Thalita, que esse vice passa a ser a bola da vez. Nós vimos isso com o Collor, que o Itamar Franco era o vice-presidente, passou a ser o presidente, de fato, durante dois anos. Nós vimos em outros momentos também dessa forma. Aliás, o Silval Barbosa era o vice do Blairo Marge e assumiu oito ou nove meses de mandato. Depois foi carregado pelo Blairo para ser reeleito. Então, existe em alguns momentos a figura do vice sendo trazido na vitrine principal da administração pública. Agora, é preciso também observar que o vice é um grande auxiliar do governador. É um grande auxiliar do gestor público estadual. Não é só o substituto. Não é só o substituto e não deveria ser só o substituto. Assim como o Fávaro foi importante na campanha, e nós sabemos isso, porque o Pedro não era muito conhecido no interior, e o Fávaro passou a ser, sobretudo naquela região dele, e é uma pessoa ligada ao agronegócio. Portanto, você tem dois segmentos da sociedade aí, importante para esse diálogo. Tem muito grosso ainda. Exatamente. Então, pode facilitar e pode administrar. Não exercendo na secretaria. Pode ser que não seja, até porque o vice-governador atual foi chefe, por exemplo, da Secretaria de Cidades. Esteve à frente da secretaria, portanto, pode não ser. E não é interessante que seja, mas que seja alguém próximo do governador para ajudá-lo na administração, sobretudo nesse momento em que o desgaste da atual administração é muito grande. São obras inacabadas. Isso eu digo sempre, Thalita, e vou dizer isso até o início da administração que vem. Se dentro daquele programa, do que foi programado pelo candidato eleito a governador, se foi dentro da programação algumas prioridades, essas prioridades não são prioridades das prioridades. As prioridades estão exatamente nas obras inacabadas e mal feitas da atual administração. Porque o Pedro Taques pode correr o risco, se ignorar esse detalhe, que todas as consequências caiam sobre a sua cabeça. Porque aqueles desgastos serão muito maiores. Já que ele vê como alternativa para reaver esse cenário. Exatamente. Se nós observarmos, tem alguns institutos que chegaram a fazer algumas pesquisas voltadas a isso. Qual é a função do governador em função das obras? E a maioria das pessoas que deram o depoimento disseram que é preciso acabar as obras, terminar as obras. E não só na Baixada Cuiabana não, só em Várzea Grande e em Cuiabá não. Existe um programa belíssimo. Eu vou elogiar sempre, porque o programa é belo. O programa é importantíssimo. que é o MT integrado, embora com mais de 60% ainda por fazer. Não se pode perder de vista também isso. Professor, para esgotar nosso assunto de executivo, a gente não pode deixar de comentar o resultado das eleições presidenciais aqui no Estado. O PSDB com a Aécio Neves manteve a tradição de ganhar as eleições nas ruínas matogrossenses. Isso mostra ainda a resistência ao PT aqui no Estado? Eu diria, Camilo, se nós observarmos, Thalita, só em 2002 o PT ganhou as eleições no universo para a presidência da República. Foi a primeira vez que o Lula ganhou as eleições. Nos demais ele perdeu todas. E este ano, parecia, tudo indicava que o PT ganharia. Todas as pesquisas indicavam isso. Eu ouvia pessoas nas ruas, na periferia, no interior, e indicavam isso, exatamente. De repente, aliás, essa campanha presidencial foi muito interessante, né? Trouxe algo que era imprevisível e à tona, à clara. Uma dessas foi exatamente o Aécio Neves, que durante grande parte da campanha, principalmente, a partir da morte do Eduardo Campos, ele veio caindo e veio também perdendo forças políticas. Ele não tinha mais o mesmo vigor. Inclusive em Minas. E antes, inclusive em Minas. E aí, na última semana e sobretudo nos últimos dois ou três dias, isso mudou e mudou radicalmente, inclusive em Mato Grosso. Se nós observarmos, o Aécio não fez campanha em Mato Grosso. Ele esteve aqui. Ele esteve, mas antes da campanha propriamente dita, mas não se teve. Antes, inclusive, da morte do Eduardo Campos. Exatamente. Não teve um grupo trabalhando para o Aécio Neves. Quer dizer, uma série de coisas ocorreram por descuido e equívoco da equipe que coordenava a campanha do Aécio Neves. Professor, para encerrar nosso bate-papo, expectativas de composição do secretariado do Pedro Tats, com 13 siglas. Acredita que vai ser difícil essa articulação? Eu diria que sempre é difícil, embora eu sempre vou relembrar ao nosso telespectador, que o candidato com o maior número de partidos políticos, eu disse, inclusive, aqui uma vez, que o candidato com o número maior de partidos na sua boligação sempre é o vencedor. E dessa vez não foi diferente. E tem um detalhe, sendo vencedor, ele terá muitos problemas para resolver. Porque os partidos políticos que fizeram a campanha, ajudaram na eleição, também quer alguma coisa em troca. Cada um puxa para seus interesses. Exatamente, quer os cargos. E aí depende muito da habilidade do governador eleito. Ele tem várias opções para não contrariar quem fez e quem ajudou a campanha. Por exemplo, é uma medida interessantíssima. Olha, o partido que vai compor a secretaria, a secretaria X ou Y, poderia indicar três ou quatro nomes e cabe ao governador escolher entre esses três ou quatro nomes. Como acontece nas candidaturas mesmo. Exatamente, eu acho que isso dá uma certa democracia nessa escolha. Saúde, educação e segurança devem ser as pastas estratégicas, né? Com certeza. Já que foi material de campanha, Janete Riva nesse processo. Ela teve 144 mil votos, quase 10% dos votos válidos. Não deslanchou essa campanha de 20 dias? Eu vou começar pelo finalzinho. Mais de 124 mil votos é uma votação muito boa. 144 mil. 144 mil. Desculpe. 144 mil votos é uma votação muito boa, tendo em vista que ela entrou agora muito recentemente na campanha. A gente não pode perder de vista. E um outro fator. Ela é, do ponto de vista político, inexpressiva, comparada ao marido. Todos nós sabemos que o José Riva é uma expressão política no Estado de Mato Grosso por inteiro. Não é apenas uma área só, não. Por inteiro. É uma expressão política. A sua esposa não tinha essa expressão e nem essa visibilidade. Portanto, esses dois fatores me dão a clareza de que foi uma votação muito boa. Agora, errou. E o próprio PSD errou. Não só foi o Riva, mas o próprio PSD errou duplamente. Primeiro, não tinha o sentido de insistir numa candidatura que todo mundo sabia que não teria a aprovação da Justiça Eleitoral. Não vingaria da Justiça Eleitoral. Não vingaria. Quando teve o não no Tribunal Regional Eleitoral... Por unanimidade. Exatamente. Naquele momento, poderia ser substituído com tranquilidade. Levou-se para o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral atrasou. E mesmo dando o seu parecer, ainda ensaiou alguma coisa para entrar com recurso. E aproveitou exatamente... Porque a resolução 23.390 do Tribunal Superior Eleitoral é muito clara. Pode ser substituído o candidato até 20 dias antes da eleição. O Riva aproveitou o último momento para ser substituído. Portanto, perdeu o oxigênio. As pessoas que estavam estimuladas na campanha do Riva perderam esse estímulo. Portanto, esses fatores negativos, Camila, refletem numa candidatura que não tem visibilidade política nenhuma, sobretudo na disputa da governadora do Estado. Professor, para encerrar nosso bate-capo, o que esperar do governador eleito a partir de 2015? Toda perspectiva, toda esperança numa nova administração, sobretudo depois de um longo 12 anos de mandato de um mesmo grupo político, ela é sempre maior. Agora, eu tenho cuidado como analista, como comentarista, como estudioso do jogo político, eu tenho muito cuidado para que essa esperança não seja muito maior do que as convicções, do que a avaliação do cenário que está sendo construído e sendo desenhado. Porque se assim for, inclusive para o próprio eleitor, para a própria sociedade, nós perdemos de vista a criticidade e perdemos de vista a racionalidade e deixamos a emoção transparecer. Nesse sentido, eu torço para que dê tudo bem, mas que os erros virão, Camila, Talita, porque não é fácil, mas não é fácil mesmo administrar o Estado na grandiosidade que ele é, com os problemas que ele tem e que não são pequenos problemas, a todos os dias aumenta o índice percentual da violência e todos os dias nós temos problemas seríssimos na área da saúde. E na área da educação nem se fala que, ao contrário de ter um rejuvenescimento, nós estamos caindo cada vez mais. Ou seja, os três setores tão falados durante a campanha continuam sendo os grandes problemas da próxima administração. O desafio é aquilo que o próprio Taxi pontuou na campanha, saúde, educação e segurança. Professor, a gente agradece imensamente dessa análise de executivo nesse programa especial da RDTV. Muito obrigado, Talita. Estou sempre à disposição. Obrigada. Bom, é isso.